Já vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque nós vamos falar do Corinthians e essa situação envolvendo Flamengo e Mateuzinho. O Corinthians que desistiu oficialmente do empréstimo do lateral Mateuzinho junto ao Flamengo. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, emitiu nota oficial nas últimas horas, comunicando essa desistência, depois de não chegar a um acordo pelos termos que foram colocados na mesa pelos cariocas em relação ao empréstimo válido por uma temporada. O Flamengo já avisou a Mateuzinho que o atleta tem que se reapresentar ao clube entre terça e quarta-feira. O atleta de 23 anos, já vinha treinando no CT Joaquim Grava, será integrado ao grupo dirigido por Mário Jorge, que enfrentará a Portuguesa do Rio no próximo sábado pela quarta rodada do estadual, já que o Flamengo realiza nesse exato momento a pré-temporada lá nos Estados Unidos. Mauro César Pereira, inclusive acabou de sair uma informação no blog do Mauro no UOL, sobre esse assunto, Corinthians, Mateuzinho, Flamengo, o jogador que já vinha treinando com o time, houve um treino aberto com a torcida do Corinthians, o Mateuzinho participou desse treino aberto, tudo parecia certo, anunciado, oficial, e agora o Corinthians desiste do empréstimo do Mateuzinho. Mauro César? Essa é uma demonstração, me parece muito clara, inequívoca, de muito amadorismo dos dirigentes dos dois clubes. No caso do Corinthians, então, é escandaloso. Vamos recapitular. O jogador veio para São Paulo. O jogador veio para São Paulo para se apresentar ao Corinthians. Quando ele viajou, quais eram os termos do empréstimo? Sem taxa de vitrine, sem valor fixado pelos direitos federativos ao final do empréstimo, e podendo o Flamengo requisitar seu retorno assim que quisesse. O Corinthians aceitou. O cara pegou um avião, veio para São Paulo e foi treinar. Eu publiquei agora no meu blog, informação que eu acabei de apurar, né? Estou com uma fonte rubro-negra, que o Flamengo teria autorizado o jogador apenas a fazer exames médicos. Se o jogador for autorizado só a fazer exames médicos e puseram para treinar, por que o Flamengo imediatamente não procurou o Corinthians e falou, vem cá, você põe o jogador para treinar, não assinou o contrato ainda, você não pode botar para treinar. E, ô, Mateuzinho, o que você está fazendo aí treinando, cara? O jogador, o empresário dele, que história é que não tem que treinar no Corinthians, não está assinado? Ele foi até no treino aberto no Parque São João. Sim, treino aberto. Então, existem imagens várias do jogador em atividade, com o uniforme de treino do Corinthians. E ele, domingo, já foi à Nelquímica Arena e postou na sua rede social um vídeo da torcida do Corinthians. Ou seja, já se sentindo pertencente ao clube. E não está assinado. Então, o Flamengo, na hora, tinha que chegar e advertir o Corinthians e o Mateuzinho, por intermédio do seu representante, ou o que fosse. Não fez isso, pelo que consta. Ficou quieto. Então, errou também, porque se autorizou, de fato, só para fazer exame. Não poderia permitir que o jogador... Você imagina isso. Não tem cabimento o negócio desse. Agora, é muito evidente, está muito claro, que o Corinthians muda o seu discurso quando ele perde o Lucas Veríssimo. Quer dizer, ele não se cercou com relação ao Lucas Veríssimo e também com relação ao Mateuzinho. Eu acho absolutamente pertinente a reivindicação do Corinthians de ter uma taxa de vitrine, de ter um valor fixado ao final do empréstimo, de não permitir que o jogador saísse de volta para o Flamengo no meio da... Por exemplo, o Flamengo está lá com o Wesley e o Varela. Aí um dos dois se machuca. O Flamengo poderia falar, volta o Mateuzinho. Eu quero... Se machuca, sei lá, no final de março. Aí em abril vai começar o brasileiro. Pode voltar o Mateuzinho, porque eu vou precisar dele. O Corinthians teria que liberar. O Matheus Gonçalves, que foi emprestado pelo Flamengo ao Bragantino, esteve durante o segundo semestre no time de Bragança Paulista, exatamente nessas condições. O Bragantino aceitou. O Corinthians não é obrigado a aceitar, mas inicialmente aceitou. É óbvio, porque mudou o discurso agora. Tivesse assinado, não tinha como voltar atrás. Mas ele veio para fazer exame, segundo o Flamengo. Então está todo mundo errado. O Mateuzinho, porque foi treinar. Se ele foi só para fazer, não poderia ter treinado, sem contato assinado. Quer dizer, uma postura totalmente fora de propósito. O Corinthians, porque colocou o cara para treinar. Ele não entrou na marra ali e foi treinar. Alguém abriu as portas para ele. Vai lá, toma um uniforme aqui, vai lá, treina. Alguém autorizou. Então está errado também. O Flamengo, por ter permitido isso e não ter se manifestado na hora, na hora, quando aparecer o Mateuzinho no treino, o Flamengo tinha que notificar o jogador e o Corinthians. Por que ele está treinando? Não tem contrato com o Corinthians. E se ele se machuca no treino? Como é que fica? Sofre uma lesão? Acontece? Tudo bem, pode ser um treino leve, um treino aberto. Mas não importa. O cara se machuca. Acontece o quê? Faz o quê? Todo mundo está errado. Mas agora, nisso tudo, o que eu acho o mais preocupante para o torcedor do Corinthians é que está muito claro que a diretoria só percebeu que o negócio não era bom depois do episódio do Lucas Veríssimo. E aí quis mudar atrás e vender uma postura de não, nós estamos aqui, aqui ninguém brinca com a gente, não somos time pequeno, ficar aqui servindo de vitrine para os outros. Concordo. Mas por que não falaram isso para o Flamengo quando o contrato, o acordo foi verbal, até então, foi feito? Flamengo, seguinte, eu quero o jogador, mas eu quero o valor de passe fixado. Não, mas eu quero o jogador, mas eu quero taxa de vitrine. Se vocês tiverem uma proposta de fora e venderem esse jogador pelo valor X, Y, Z, eu quero um percentual. Porque ele vai se valorizar aqui no Corinthians. Ah, tudo bem. Não, olha, não tem essa de você pedir o jogador de volta, não. Me emprestou até o final do ano, ele é meu. Eu não vou aceitar que ele saia no meio da temporada. Isso aí eu não aceito. Isso tinha que ser dito no começo. E pelo jeito não foi feito. Aí quiseram mudar, como não estava assinado, desistiram do negócio. situação ridícula para o atleta, mas por culpa dele também, que não tinha que ter ido para a campo, nem nada disso, tinha que só fazer exame e esperar assinar. Não sei o que o empresário falou para ele, tudo se orientou, se foi da cabeça dele, eu não tenho a menor ideia. Feio para o Corinthians, feio para o Flamengo, feio para todo mundo. Ridículo isso aí. Muito ridículo. E o Bragantino havia feito uma proposta anterior ao Matheusinho de compra, o Flamengo aceitou, e aí o jogador não quis o Bragantino. E com todo o respeito ao Corinthians, se eu sou um atleta profissional hoje, não estou falando de ironia, não, sério, se o Bragantino faz uma proposta ao Corinthians, eu tenho que pensar bem, porque hoje o Bragantino é um clube que paga em dia e joga a Libertadores. O Corinthians é o time que brigou para não cair e tem vários problemas financeiros. Não tem nem comparação de um clube para o outro. É óbvio, isso é evidente. Mas nesse exato momento, para o profissional, é um caso a você pensar. Onde você pode se projetar mais? Qual o clube que pode se oferecer a melhor condição? É absurdo isso, mas é a realidade. É absurdo por culpa do Corinthians. Porque por mais dinheiro que a multinacional possa colocar no Bragantino, agora Red Bull Bragantino, o Corinthians jamais poderia ser um, digamos, um clube menos atraente para um profissional do que o Bragantino. Mas de fato, uma análise fria, fria, pode ser. Pode ser. É impressionante, mas é. É pura realidade. E a gente está vendo por isso. Olha a sucessão de situações que o Corinthians teve. Vou tentar lembrar, posso esquecer alguma. Teve o episódio do Gabigol. Tudo acertado, falta não sei o que, tudo bem encaminhado, bem encaminhado. Aí depois... Conversas adiantadas. Conversas adiantadas. Flamengo diz que não teve proposta oficial, foi a informação que eu trouxe aqui também, que eu apurei, que não tinha nada concreto. E o agente do jogador fala que não tinha acertado nada com o Corinthians. Então já ficou chato ali, né? Que criou uma expectativa. O torcedor corintiano mais, digamos, apaixonado, ele acreditou que o Gabigol jogava no Corinthians. É só olhar as redes sociais na época. Aí depois disso, vem o episódio do patrocínio. Patrocínio sensacional e tal, legal, bacana. Aí agora, ontem, vem a notícia de que o patrocínio, a multa, né? Que tem que ser paga ao antigo patrocinador, ao contrário do que foi dito na apresentação, do novo patrocinador, tem que ser paga pelo clube, não pelo... não pelo novo parceiro. O episódio do Lucas Veríssimo, que foi apresentado como um jogador que o Corinthians contaria com ele nessa temporada, dando continuidade à sua passagem pelo clube, ele vai para o Catar. meteu o pé, né? O episódio do Rodrigo Garro. Hoje eu conversei até com um colega da Impressa Argentina, lá de Córdoba, ele estava dizendo, cara, o que o Talheres fala aqui é o seguinte, se não pagar os cerca de 20 milhões, não vai liberar. E o Talheres não admite o jogador de volta, não, ele quer o dinheiro, já vendi, agora me paga, se vira aí, está nessa situação. E aí eu perguntei até para ele, vem cá, mas o pessoal agora está... Ah, os caras agora estão mais escolados, estão mais atentos porque tem um episódio do Fausto Vera. Os caras lá atrás não estavam ligados a isso. Depois eles perceberam, eles não pagaram, a gente não jura em dia, então o clube já falou, não, eu quero isso aqui na mão agora, eu quero garantia. Então o Garro está aqui, em São Paulo, já tem dia e tempo, e não joga. E o mando treina, o time conta com ele e não pode escalar. Como contava com o Matheusinho, não vai poder contar dia nenhum. É difícil que o Rodrigo Garro volte, porque a postura do Talheres agora é, se vira, você comprou o jogador, tem que me pagar. Então, tem tudo isso, esse episódio de onde vai de Bet, no caso, para quem paga, quem não paga, para Pixi Bet, agora esse episódio do Matheusinho, então é uma sequência de situações muito constrangedoras para o clube. Muitas, são várias, não foi uma, nem foram duas. Enfim, e esse episódio acho que não tem ninguém que possa sair ileso, todos estão errados, o jogador, o Flamengo e o Corinthians. E na chegada da nova gestão do Corinthians, eles colocaram três jogadores atrás do presidente, entre eles o Lucas Veríssimo, Fagner, Lucas Veríssimo e o Wilberto. E o presidente do Corinthians anunciou, naquela altura, ó, já temos tudo certo com o Lucas Veríssimo, é nosso, tudo mais. E evidente, né, que dias depois acabou se comprovando que não tinha nada certo, porque não estava no papel, não estava assinado. E o jogador tomou outro rumo, outra decisão. Até pela expressão do jogador, que a gente mostrou ontem aqui no programa, por que será que o Corinthians colocou o Lucas Veríssimo ali naquele momento? É aquela empolgação de começo de gestão de um novo mandato, um novo presidente. Mas, Wanderlei Nogueira, sobre esse assunto, Corinthians, Flamengo e Mateuzinho, é mais um papelão do Corinthians? Você coloca dessa forma, Wanderlei? Eu acho que, nesse episódio, Pedro, nessa grande lambança, nós temos vários atores, né? Vários atores, e todos com papéis bem significativos, bem importantes. Primeiro, eu queria só lembrar que, na apresentação do presidente, quando ele se apresentou, quando ele tomou a posse, ele, praticamente, já colocou um pacote lá com o Gabigol na frente do Marcos Brás. Só quero sempre bater nessa... Porque, se está longe, é aquela brincadeira que nós fazemos aqui no programa, não é bom falar do Asmar quando ele não está, só para irritar. Então, porque ele está lá na Indoleza, não vai chegar em tempo, e a gente judia. Está tudo certo. No caso desse episódio, na frente do Marcos Brás, quando acabou a entrevista, ele podia ir lá, ele foi procurado por repórter, e falou, olha, esse negócio aí não está batendo com a visão do Flamengo, não tem nada a ver. Não houve isso. Então, muito bom. Lambança feita, e depois a gente sabe como é que terminou esse episódio do Gabigol. Agora, nesse momento do caso Matheusinho, a grande a grande, digamos, o grande erro aí foi o garoto treinar, porque se ele foi liberado para o exame médio, eu acho normal isso. Veja, o trâmite é normal. Cara, você vai para lá, que a gente está conversando aqui, mas é bom você já passar o exame médico, porque já facilita. Então, se der negócio efetivamente, pronto, o exame está pronto, então você pode jogar na próxima partida. Eu acho isso até natural para você agilizar o trâmite. agora o cara começou a treinar. E outra coisa, acho também que o Corinthians tem razão. Documento que não está assinado não tem validade nenhuma. Pode ser um esboço, aquela brincadeira que eu sempre coloco aqui, um protocolo de intenções. Olha, pensamos melhor nessa cláusula aqui que a gente concorda pagar 6 milhões, mas eu queria que você estipilasse o preço por 6 milhões mesmo. Parece que a última informação é que o Flamengo até concordaria desde que fosse um preço de 11 milhões. O Flamengo colocou 11 de sacanagem aí. É isso. Se for devolver o jogador assim, então está legal, eu quero 11 milhões. Então desfaz o negócio. Teria faz enquanto. Você virou uma picuinha. Faz enquanto. É aquele negócio que você coloca um preço sabendo que eu não vou aceitar. Sim, sim. Certo? Então, 11 milhões. Mas tudo bem, por 11 milhões não dá. Tá bom, então não dá. Cláusula de vitrine. Não dá certo. Enfim, os termos de um contrato podem impedir no último momento que ocorra uma assinatura, uma concordância. O problema é que o menino ficou exposto aí. Ele não deveria ter aceitado, mas eu entendo isso, sabe? Ele não é nenhum Cristiano Ronaldo, nenhum Messi. Eu não sei o que ele ouviu do empresário, o que ouviu do próprio Corinthians. Enfim, a situação dele no Flamengo. Eu imagino que ele já estivesse contando mesmo com essa transferência. É um festival de lambanças, não ficou legal para o Flamengo, não ficou legal mais uma vez para o Corinthians. 23 dias de gestão e a gente pode elencar aí, como já foi feito aqui no programa agora, as lambanças que foram feitas no Corinthians. Eu acho que por falta de cautela, por entusiasmo acentuado para anunciar algumas coisas. E eu, de novo, quero dizer que o presidente do Corinthians não é um paraquedista no futebol. Ele está envolvido com negócios do futebol faz muito tempo. Ele conhece muito bem o futebol da base, ele conhece a administração de clube, foi administrador e o mandou em clube do interior. Ele sabe como é a função de agente e de empresário. Enfim, ele sabe de todo esse bastidor de futebol. Então, esses erros aí são surpreendentes porque ele sabe como toca a banda e ele mesmo assim cometeu muitas lambanças nos últimos dias. Ainda dá tempo de se ajeitar? Claro que dá tempo. Lembra que, é bom lembrar que a última administração ficou mais de uma década. Ele está com menos de um mês. Dá para se ajustar? Há algumas horas surgiu uma informação de que, a partir de agora, a palavra oficial de contratações, de venda, de coisas importantes, será só feita pelo Departamento de Comunicação do Corinthians em nota oficial. Em outras palavras, o presidente vai parar de falar muita coisa. Se isso for confirmado, vai evitar futuras lambanças. É isso.